E aí, gente? Hoje eu vou falar sobre O Olho do Diabo, ou o nome do filme também, pode ser The Devil Why. Esse filme é de 1960, é uma comédia sueca. Eu achei sensacional, assim. É uma comédia, assim, bem light, é mais engraçada por tu pensar assim, bah, na época... E as coisas que tratam, assim, desmitificando um pouco essa coisa, assim, de igreja católica, que na época era ainda mais forte, né? Então, é muito engraçado. Os atores são muito engraçados também. E o plot é que o demônio Diabo tá com o Tersol. E isso é porque uma coisa muito boa irá acontecer na Terra, e ele vai ter que tentar interromper isso de alguma forma, senão o Tersol dele não vai sair. E o jeito que é conduzido o filme por atos é bem divertido, assim, de assistir também. É um filme 1 hora e 27, então é bem rapidinho e bem divertido, assim. E é o seguinte, uma mocinha de 18 anos vai casar virgem, e isso era uma coisa horrível pra acontecer pro inferno, né? Porque é uma coisa de Deus. Então, ele tem que impedir aquilo, e ele chama o Don Juan pra tentar fazer ela cair nos braços dele, se apaixonar por ele, antes de casar. Então, acontece um monte de coisas, assim, várias palhaçadas, algumas piadas internas, mas é super divertido o filme. Vale muito a pena assistir esse. É um clássico cult de cinema, principalmente sueco, né? Eu achei bem interessante ser um filme sueco, mas eu gostei muito, vale a pena assistir esse.